Dai, mas não sei, por que que tem esse de lá, sendo que em português a gente não fala esse, a música, eu não escuto a música, por que que em francês a gente coloca? Simples assim, porque a gente coloca e pronto, acabou, não fique se perguntando por que disso, por que daquilo, porque quanto mais você pergunta os porquês, mais você se afasta de falar francês. Quando você tira o seu foco de querer entender todos os porquês e foca em entender o francês, em querer falar francês, em falar a língua simplesmente, em querer entender, aí sim você começa de uma vez por todas a aprender francês de verdade. Então, tira o seu foco de querer saber os porquês, porque os porquês não importam, tá bom?